E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar aqui a nossa gameplay. Bom, nós falamos com o Tami, né, da última vez. Agora nós vamos entrar aqui no elevador. Vamos para o próximo... Ele está certamente convidado à sua causa. Um, um, um... Você falou alguma coisa? Vamos lá. Bom, ele está falando para a gente localizar o boss com a caveirinha ali, né? Bom, agora que a coisa vai ficar feia. No vídeo anterior eu falei, comentei com vocês a respeito da DLC. Eu vou mostrar para vocês, mas esse buraco de serpente tem como ver. Aqui pessoal, para vocês comprarem a DLC, Essa parte onde marca aqui, ó, que está escrito a provação, aqui tem o cadeado. Aqui tem a provação e tem a fenda, tá? Quando nós terminamos a nossa busca incessante aqui pelos pecados capitais, Aí eu vou estar fazendo um detonado também dessa fenda aí, tá ok? E da provação também. A provação praticamente é uma arena, tá? Onde a gente pode, com as nossas conquistas, podemos comprar algumas coisas que normalmente no game levaria um século para conseguir, tá bom? Eu não vou falar o nome tais desses elementos, porque aí eu estaria dando spoiler, tá ok? Bom, vamos lá. Bom, artefato da Angelical nós pegamos primeiro, né? Bom, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Arranhas e mais arranhas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá. Bom, estamos quase próximos do boss. Bom, esse bichinho aqui a gente tem que manipular ele para a gente poder abrir caminho. Olha, não é para a gente passar por aqui. Entendeu pessoal? Não, não é para a gente passar por aqui. Isso é literalmente em seu nome, Watcher. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Dismembrei Angels We all need a hobby I hope you've left something for me I'll try not to enjoy this too much Find a troll Witch Oh, that is Unfortunate I'll try not to enjoy this Grampage, your master summons you Rush Rampage Get up It's funny what you remember In between screams My siblings used to refer to you as the dumb one The harder you fight The stronger I get I'll tear you apart Oh, you think you're angry You barely scratch Watch your sufferings Then let me dig deep We were set up We set up War War The others The others There are Great forces at work here Much Help 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 Mistress Something is wrong with the world Delicate order You're Feldman Relax You're Todd volcanoes Agora eu pergunto de ambos os Anjos e o Dêmon, vocês chegam aqui de sua própria vontade livre? Os senhores da Háloa, pedem-se isso. Eu faço, Senhor dos Háloas. Como eu. Vocês dois lutaram essa guerra desde o início do tempo. Você está cansado. Mas, a imortalidade prevê o último respite. O Senhor dos Háloas só pode lutar por você este dê-lo. O final, a liberdade. Nunca os seus souls vão reciclar tempo e tempo de novo para lutar para a terra e a terra. Eles agora são minhas. Você é finalmente liberado. Coelho! Ah... O criatura impetuous abençoe. Desculpa-se do Chard Council. Você nem sabe onde você está? Eu sei exatamente onde eu estou. O que você faz com eles? O que você faz com eles? O que você faz com eles? Eu adoro você. O que você faz com eles? Isso só confirmou o que eu já sugiro que seria verdade. Você só é um espécie. O Conselho está jogando com você, para ampliar suas próprias machinas. Certo! Como você, eu não vim para esse lugar para o jogo pessoal. As sete mortes de Deus devem ser eliminadas, uma vez e para todos, para proteger a equipe que você deslizou. Eu não vou ser deteriçado. Ela fala a verdade, oh Senhor, e ela é tenacosa, para dizer o menos. Suas palavras não levam peso comigo, eu sou mentira de mentiras. Prove o Conselho de Palmas. E agora estamos encerrados. Isso. Isso é mais do que um teste de batalha. Uma demonstração, Horseman. Você é um grande combate. Você é um corpo pronto para se romper. A verdadeira verdadeira requer a verdadeira consciência. Se isso fosse um teste, você teria falado. Para resistir uma chamada de impulso brilhante é um tipo de força diferente. Espere sua sabedoria. Eu sei a minha força, e quando eu provo isso para o Conselho, eu só vou levar os Horseman. Os Seven serão destruídos, junto com seus designos para um mundo muito mais hideoso do que o Apocalipse que já sabemos. Muito bem. Você vai precisar de isso. A Flame for me? Por que porquê? Eu mesmo sou consciente que há momentos que precisam ser escolhidos. Pegue essa arma e conheça que eu escolhi minha. Mas pegue-se, Horsley. O universo tem tantas bases. Sua sobreviva depende do que você tem. Você tem que abrir seus olhos para muito mais do que o que olha para você do mirar. Ok. Podemos ir agora? Não é muito bom. Tem a questão de Abraxas para discutir. Abraxas? O Dêmon Medlador. Se a terra está permanente, ele deve ser morto. Ele atrapa o seu balanço. Sua alma muito deve ser levada para mim. Entendi. E você quer que eu faça isso? Quem melhor? Eu vou considerar isso. Não há garantia. E você e seu watcher? Pegue-se! É isso aí, pessoal. Pegamos a chama abismal. Eu vejo que você procurou o Flame Hollow. Quanto para isso? Você está brincando? Eu estou. Olha você, aprendendo a identificar o humor. Essa é a característica. Bem, você permanece doloramente o mesmo. Você quer algo? Bem, desde que você pediu, eu requer... Oh, eu odeio essa palavra. Eu requer a sua... ajuda. E realmente? E realmente... E como você sabe, eu sou um demonio sobre a cidade. Um pesquisador de alma. Meu negócio me leva a todo mundo ao mundo e outros. Mas algo está bloqueando meu caminho. Alguém está secaindo no escondimento. Essa invasão me abriu de minha capacidade de se mover freely throughout o mundo. Parece que é o seu problema, não é o meu. Os maraudadores de Stone maraudes desejam controlar as escondidas em si mesmas. Você deve enfrentar esses inimigos semelhantes para... o bom de todos. Ok, mas para o bom de os demonios e as escondidas, as escondidas em si mesmas devem ser cleansedas. E aquele Flame Hollow é a primeira chave. Como você sabe, eu não sou capaz de fazer um tipo de entrega, mas você e sua espelha são muito mais persuasiva. Por que eu ajudaria você? Isso tem o que fazer de uma relação de um relacionamento mutuamente beneficioso. Eu ouvi isso antes. Mas ainda não acontece. Ever. Há trevas escondidas escondidas na rede de Serpentina. Você acolhe o caminho para mim. Eles são suas. Você vai precisar mais holos para atravessar a rede de sua entidade. Mas isso será valido. Unlocke as passagens. Lame os guardiões. E eu prometo que seus trevas brancos brancos são suas e sua própria. Eu vou considerar, demon. Ah, Furi! Como você é muito bom para me pagar uma visita. Eu confio que o slame está indo bem. Não é de sua preocupação, demon. Sua chave te matou, irmão. Você vê que eu estava certo, certo? Você e seus filhos foram decepcionados. Isso não é um segredo. Mas por quem? Claro que os anjos são os mais provavelmente suspeitos. Você não vai concordar com o que aconteceu com o meu caro Rampage? Você não é capaz de falar o seu nome. Não precisa desligar sua força em mim, Horstmann. Olhe para aqueles que beneficiariam da sua falha. Seus inimigos estão mais perto do que você acha. Bom, pessoal, é isso aí. Depois de uma longa conversa, a história com o Vulgrim, ele fala que a gente tem que ajudar ele a purificar os buracos de minhoca, né? Para que eles possam viajar livremente. Isso aí nós vamos verificar essa história mais ao fundo. Já no próximo segredo, tá ok, pessoal? Porque aqui não vai dar. Eu vou ter que fazer a fenda. Fazendo a fenda, vocês vão entender da onde que o Vulgrim veio. E como tudo isso começou a acontecer. Porque essa não é a verdadeira história dele. Tá bom? Eu vou ficar devendo esse vídeo para vocês. Tá certo? Vou deixar essa entradinha aí para vocês me cobrarem depois. Aí eu peço que vocês dêem um joinha aí. Participei dos comentários. Fazem perguntas, né? Se eu tiver a minha altura, eu estarei respondendo. E você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Açame o sininho para saber mais novidades. E é isso aí. Pessoal, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Como de costume, até o próximo vídeo. E valeu!